Eu ouvi o silêncio falar Que casas tão cheias abrigam a solidão Eu senti medo, mas não vi nada Por onde deve estar, sobrevoando este dragão As ruas vazias sem ninguém pular Varandas tão cheias de tristeza Calma aí, o vento diz que vai passar No horizonte o sol ainda brilha Por trás do neve existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe o céu azul Que eu voarei Montado no dragão Eu ouvi a saudade batendo a porta Fechei entrar Então chorei Quis correr Me lançar no abraço Que o dragão fez favor De apartar Mas em breve eu sei Que vou sentir outra vez A alegria que vem do teu calor Calma aí O vento diz Que existe amor O horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Além das nuvens densas Existe o céu azul Que eu voarei Montado no dragão No horizonte o sol ainda brilha Por trás do neve existe um lugar de paz Além das nuvens densas Além das nuvens densas Existe o céu azul Que eu voarei Montado no dragão Mais um, mais um, mais um, vai Música 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 Ela mesma Obrigado.